Olá, eu sou Milho Wonka. Milho Andrei Wonka. Por que sua mãe não pôs André e Vídeo Andrei? Não te zoavam na escola e te chamavam Andrei? A escola era de boa, o problema foi quando eu vim pro YouTube mesmo. Você percebeu, né? A galera não consegue gravar aqui na minha Andrei. Vocês comentam André? André... Aldrei. Nossa! Enfim, começando mais um risco inverte. Hoje a gente vai falar, tem três notícias aqui pra gente comentar. Tem ataques a crianças feitos por animais. Tem também o cara que morreu fazendo selfie. E tem também o desafio do milho. Você já ouviu falar do desafio do milho? Eu vi esse vídeo. Não tenho culpa nisso. Ele virou um meme, cara. Enfim, é o risco inverte com notícias bizarras. E hoje eu vou ler a notícia, ele vai ajudar a comentar. E vamos ver. Quem sabe ele já passou por alguma situação dessa na vida. Tenta a musiquinha junto com eles agora. Milho, 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 milho. As pessoas vêm no meu canal e fazem elas passarem ridículas. Milho, 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 milho. Depois eu posso usar cartol também? Pode. Eu só vim aqui pra isso. Primeira notícia, eu acho que você já deve ter passado alguma coisa parecida na infância. Você tinha medo de alguma coisa quando você era pequeno? Tipo medo de cachorro? Eu morri de medo de cachorro. Cara, eu tinha medo de escuro bem no começo. Sim. Tinha medo de algum bicho? De bode. Tinha medo de bode? Você achava que era o demônio? Cara, é que eu era criança e eu fui... Onde você morava que tinha bode? Eu fui numa fazenda, que eu não lembro de quem que era, e o cara tinha uns bode. É, mais ou menos isso que aconteceu aqui ó. Menina texana é atacada por um ganso. É, um bode. Esquisito. É, e fotos se tornam virais. O que aconteceu? Uma garotinha de cinco anos tava brincando, né? Sabe quando você brinca de assustar pombo, de assustar galinha, de assustar qualquer bicho que você sabe que vai correr de você porque você é maior? Ela foi fazer isso, o que ela não esperava é que o ganso ia revidar o ataque. O ganso deu um... O ganso realmente atacou a menina. Ele pegou ela pela orelha e falou, ó, escuta aqui queridinha. Eu não sabia que o ganso pulava tão alto, velho. Eu não sabia nem que o ganso voava. O ganso voa, eu achava que era tipo uma galinha, que ele dava um super pulo, assim. Sabe o Superman no começo da carreira? Ele só pulava. O Superman era uma galinha azul. Já aconteceu do bode então correr atrás de você? Ou você achou que tava correndo atrás de você? Pois é, eu não olhei pra trás, mas... Mas ele não deu um... Que aliás, é uma dica boa. Quando você estiver correndo de algum bicho, não olhe pra trás. Corra! Mas eu tenho certeza que o bode não pulou tão alto. Quando eu ia fazer dos meus avós assim, eu sempre achava que o boi ou a vaca ia correr atrás de mim. Por mais que eles estavam parados ruminando só, sabe? Qualquer mexidinha que ele dava com a boca, ele mexia uma pata assim, eu já achava que ele ia correr atrás de mim. Porque é onde o boi vai a... não... Como é que é? É onde a vaca vai e o boi vai atrás. É o gestado. Eu não sei onde isso se encaixa no vídeo. Tudo bem. Não bastasse o Ganso quase ter matado a menina, a irmã dela achou super engraçado e publicou as fotos no Twitter. E tem um irmão, uma irmã, um amigo, né? É, as fotos foram tiradas por um amigo da menina, amigo da menina que tava passando a hora. Ele falou, ah, vou pôr no Snapchat o Ganso te matando. E tirou as fotos... Dá likes, né? O Twitch teve mais de 43 mil RTs. Vou fazer uns vídeos assim, né? É tipo, viral. É, a segunda notícia, a gente não deveria rir, mas certeza que em algum momento a gente vai rir. Adolescente se fere ao fazer selfie segurando uma arma. O adolescente acabou se ferindo a bala ao fazer uma selfie segurando uma arma em sua residência, na Índia. O jovem de 15 anos foi levado a um hospital local. O acidente ocorreu no dia 29 de abril, a arma é do pai dele. Tem um detalhe aqui nessa notícia que diz assim, ó. A selfie, ela se tornou um problema para as autoridades na Índia. Em Mumbai, né? Que é a antiga Bombay, na Índia. Foram criadas áreas em que outros autorretratos, né? As selfies são proibidas. Você sabia que é proibido tirar selfies na Índia? Depois que foram registradas mortes por distração tirando selfies. Eu já vi uns casos. Você conta um que você lembra agora. Eu lembro de... Tem vários casos na internet de pessoas que vão assim, tipo, na beira do precipício, né? É. Eu contei, eu fiz uma lista de sete acidentes que aconteceram por causa do celular. Tem meio que envolvimento com o selfie. Uma menina foi tirar uma selfie, ela subiu em cima do trem, foi segurar no cabo que tava passando em cima do trem, e morreu uma atrapalhada. E o outro foi mais ou menos isso no precipício, cara. Foi num lugar no Canadá que tinha pra ver o pôr do sol e tal. Ele foi olhando o celular pra tirar a selfie assim com o pôr do sol e caiu e morreu. Você já teve alguma selfie que você quase caiu pra tirar assim, alguma coisa perigosa? Não. Não. Eu não tiro muito selfie. Nunca tirou selfie nem com o bode? Não. Não tinha essa tecnologia, né? Mas enfim. Eu sei que os japoneses inventaram a selfie em 1996. É, eu lembro quando tinha o pau de selfie. Nossa, olha, só japonês veio pausar essa coisa estranha. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu não sei como que o cara conseguiu morrer tirando uma selfie. O cara, como é que foi tirar a selfie? Ele confundiu na hora de apertar o snap e apertou a arco. Com que objeto você gostaria de tirar uma selfie assim, que é perigoso? Mas o que você gostaria de tirar uma selfie? Uma espada medieval, um arco e flecha Robin Woo. Como é que ele ia fazer? Tirar um selfie com arco e flecha? É, segurar o celular e o arco assim. Como é? Você já tira a foto. A terceira notícia é o desafio que eu juro que não tem nada a ver com isso, que é o desafio do milho. Mulher tem tufo de cabelo arrancado ao tentar comer milho de espiga rodando numa furadeira. Tufo foi no meio do Ronaldinho na foto. É, era mais ou menos isso. A parte que ele tinha cabelo foi arrancado dela. Quando tentou realizar o mais recente desafio da internet, o Corn Drill Challenge, que é o desafio do milho na furadeira. Isso virou um desafio? Sim. Na China, uma jovem chinesa teve uma madeixa dos seus cabelos subitamente enrolada na furadeira. Com a força do puxão, o tufo de cabelo foi arrancado da cabelo. Imagina a dor, velho. Quando alguém puxa um fio de cabelo já dói. Imagina puxar um tufo. O fato foi registrado em vídeo. E dia depois, um outro vídeo surgiu mostrando a menina recebendo cuidados médicos. A jovem foi informada que seus cabelos voltaram a crescer na área desmatada, mas será um processo... Área desmatada. É, isso aqui tava na notícia e eu não deveria falar rindo, mas é triste, cara. É verdade, e eu tô rindo. Você não deve ter tido esse problema? Eu não... Você já teve o cabelo comprido ou não? Eu queria fazer dread, mas minha mãe não deixou. Sério? Eu fiz trança e tranço na raiz, quem sabe um dia eu poste as fotos. É, você pareceu o cara do Offspring, eu acho lá. Ficou bizarro. O desafio do milho aí, não é que eu não gosto de você, mas eu não gosto de milho. Você não gosta de milho? Por que você não gosta de milho, cara? Você não acha estranho? Não, tem que gostar. Com manteiga ainda. O que você acha estranho? Com manteiga até eu gosto. Com manteiga você gosta? Por que? Desliza melhor? Mas eu acho um alimento meio, sei lá, sem graça. Você que é menina, você vai entender, sabe quando você tava passando a escova no cabelo que ela engancha no seu cabelo que você já entra em desespero? Porque isso acontece comigo. Então você imagina que aquela escova tá presa no seu cabelo, só que aquilo não é uma escova, é uma furadeira que não parou de rodar. E aquilo vai enrolando no seu cabelo até a cabeça, assim, você tem que arrancar e vai ficar igual essa menina que você tá vendo nessa imagem. Eu fico pensando, o que que dá na cabeça da pessoa que ela tá em casa de boa? E de repente ela fala, e se eu comer um milho na furadeira? Que momento que dá essa ideia na cabeça de um ser humano? Você já teve alguma ideia assim? Eu acho que é muita criatividade que a pessoa tem. Ela precisa estampar lá. Você já teve alguma ideia assim? Eu assisti... Alguma arte? Tinha um filme que fez muito sucesso que era Os Gumis. Acho que você já lembra. E aí tinha um japonês lá que fazia altas armadilhas. Eu achava Gilomar, eu queria fazer umas armadilhas... Você queria prender quem? E aí eu espalhava umas armadilhas pela minha casa e uma vez... Sério? Eu fui o denial assim estirado e fui buscar alguma coisa na cozinha. Mas você não caiu. Eu caí na minha própria armadilha. O pai tá vendo? Mas o que que você queria derrubar? Seus irmãos? Sua mãe? Seu pai? O que que você queria prender um urso dentro de casa? Pior que na época eu não pensei nisso. Eu não queria derrubar. Você só queria fazer armadilhas. Exato. Tá vendo? Que perigosíssimo deixar uma criança sozinha em casa assistindo Os Gumis. Os comentários mais com likes do último vídeo vão aparecer agora no final. Esse é o Andrei Medin do canal Você Não Sabia. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, aqui no card e aqui na cara dele. Não tem como você falar que não conseguiu chegar no canal dele. Lá não tem vídeo de furadeiro, mas tem coisas legais. É, tem filme, tem série, tem curiosidade, tem easter eggs, tem mistérios, tem teorias. Teorias bizarras. Tem várias coisas interessantes. Você gosta de cinema, série e coisas desse tipo. Você vai gostar do canal dele. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Me ajuda a chegar nos 800 mil inscritos que eu não sei se já é 800. A gente já chegou quando eu postei esse vídeo. Se já chegou é 900 mil. Enfim, me ajuda. Se inscreve. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.